Olá alunos do Colégio Força Máxima, tudo bom? Sou a professora Fabiola e vamos para mais uma aula de Biologia. Agora de Biologia 2, no módulo 8. Fique atento, nossa aula vai ser com slides, mas lá no final a gente vai fazer um exercício no quadro, tá bom? Aguarda aí, um abraço a vocês e vamos já para nossa aula aqui no nosso slide. Olá alunos do Colégio Força Máxima, então vamos lá para a nossa aula de Genética, módulo 8, Biologia 2. A gente vai ver conceitos básicos e a primeira lei de Mendel, que é o monohibridismo, ela cai bastante aí no vestibular, tá bom? Então vamos adiante aí. Primeira coisa é o conceito, a gente vai ver alguns conceitos que são básicos. O primeiro é, o que é genética, né? A genética então ela vai estudar a transmissão das características entre as gerações. Então ela vai estudar a transmissão aí dois genes, fechou? Agora a gente vai relembrar aqui, na verdade, porque até em bio 1 a gente já falou disso no módulo 6, mas vamos ver aqui o que é um gene, o que é um cromossomo do ladinho para a gente relembrar. Então um gene nada mais é do que um segmento da molécula de DNA. Então a molécula de DNA, ela é composta por vários genes, ela é um segmento de genes. Olha aqui a nossa molécula de DNA, né? Lá com as suas, com seus nucleotídeos e cada nucleotídeo aqui fazendo pareamento de suas bases nitrogenadas. Aquela ideia aí da dupla hélice. Então a gente vê que cada segmento do DNA, esse aqui marcado, ele é um gene e o próximo aqui, ó, em vermelhinho também é outro gene e assim sucessivamente. E o que que é o cromossomo? Cromossomo também é DNA, só que ele é o DNA condensado, espiralizado. Então ele vai ficar com esse aspecto aqui. Ou seja, o cromossomo é isso aqui, ele é o DNA condensado. Ah, Fabiola, então o cromossomo ele também tem uma sequência de genes? Sim, gente, porque ele é DNA. DNA é sequência de genes. Só que aqui o DNA, ele tá todo condensadinho, tá todo compactado, diferente daqui. Então na prática isso tem relação com isso, porque o cromossomo nada mais é do que o DNA condensado. Então no cromossomo eu vou ter sequência de genes. O que que a gente precisa? Qual o único tipo de quantidade de cromossomos que a gente precisa saber, né, pro vestibular? Da espécie humana, tá? Todas as espécies, elas têm números de cromossomos diferentes, porém da espécie humana a gente precisa saber. Na espécie humana são 46 cromossomos, no total. Desses 46, 44 são autossomos. O que que são os cromossomos autossomos? Eles são cromossomos que possuem, porque eles estão dispostos em pares. E esses pareszinhos, eles são semelhantes, eles tratam de características que são comuns a homens e mulheres. E os dois alossomos, né, que aí 44 mais novo, dá o meu 46 aqui. Os alossomos são os cromossomos sexuais, conhecidos aí como X e Y. Se for uma mulher, ela terá dois X. Se for um homem, terá X e o Y, que serão seus alossomos. Aí agora a gente vai continuar nos nossos conceitos. O que que é um cromossomo homólogo e o cromossomo heterólogo? Tem a ver com o slide anterior. Lembra os nossos 44 autossomos? Eles são pares de cromossomos do mesmo tipo. Eles ficam organizados em duplinhas de homólogos, ou seja, 22 pares. Cada par, um cromossomo é do mesmo tipo do outro, possui a mesma sequência de características. Vamos olhar aqui um exemplo de cromossomos homólogos. Um, por exemplo, teria vindo do, isso aqui seria o cromossomo de um par de homólogos de um indivíduo. Onde, gente, no par de homólogos, lembrando que um o indivíduo recebeu do pai e o outro ele recebeu da mãe. Então, fazendo ali o parzinho de homólogos. Esses homólogos, eles fazem parte daqueles 44 autossomos, tá, que tem características o que? Comuns a homens e mulheres, que dependem do sexo, e que eles, cada parzinho de homólogos, como esse aqui, vai ter uma sequência semelhante de características. Então, você vai olhar aqui em verdinho, ó, é o gene para característica cor do olho. Então, tá aqui no gene que a pessoa recebeu do, tá no cromossomo que a pessoa recebeu do par. E esse aqui, ó, também na mesma posição, tem aqui a característica cor do olho no cromossomo que esse indivíduo recebeu de sua mãe. Então, se a gente olhar o cromossomo recebido do pai e o cromossomo recebido da mãe, nesse par de homólogos, por que que eles são homólogos? Porque eu tenho a mesma sequência de características, ó, cor de olho, tipo sanguíneo, cor de cabelo, crescimento. Sendo que um foi recebido do pai, o outro foi recebido da mãe e eles ficam ali organizados em parezinhos, que são os pares de cromossomos, o quê? Homólogos. Eles são aqueles 44 cromossomos que ficam organizados em pares. E os heterólogos? São cromossomos que não possuem essa equiparação. Quem são eles? Eles vão ser os cromossomos que carregam as características sexuais, como é o caso aí do cromossomo X e Y. Eles são os cromossomos sexuais, eles não carregam genes exatamente para a mesma característica, eles são diferentes. E são eles que vão se separar para formar gametas. Lembrando que se for uma mulher, né, ela sempre vai ter um gameta, que é o óvulo, sempre vai ter X, porque a mulher par de cromossomos sexuais será XX. Então, a mulher, o óvulo sempre tem X, o homem não, tem X e tem Y. Então, metade dos espermatozoides vai ter o X e metade dos espermatozoides terá o cromossomo Y. Uma formação aí dos gametas. Olha aqui os cromossomos, os parezinhos, aqui seria uma mulher XX e aqui seria o exemplo de um homem XY. Atenção, gente, não confunda cromossomo homólogo com cromato de irmã. Então, aqui você tem separadinho o azul escuro e o azul claro. E aí, o azul escuro é o cromossomo que veio do pai, o azul claro que veio da mãe. Eles são homólogos. Esses dois cromossomos são homólogos porque eles teriam a mesma sequência de características. Eu não disse que eles têm exatamente o mesmo gene. A gente vai ver à frente que esse pode ter o gene azão para a cor do olho e esse aqui tem o azinho. Então, não é exatamente o mesmo gene, mas é um gene para mesmo, que determina o mesmo tipo de característica. Então, exemplo, cor de olho, tipo sanguíneo, como a gente viu anteriormente. Agora, cada cromossomo, ele é formado por cromátides irmãs. Então, a gente vai olhar que esse azul escuro, ele é formado por duas cromátides. O azul claro também é formado por duas cromátides. Gente, o cromossomo, quando está no formato de X, é porque ele está duplicado já. Lembre-se que a célula, para ela fazer divisão celular, ela tem que duplicar o seu material genético. Então, quando você vê o cromossomozinho aqui em X, é porque está relatando o cromossomo numa célula que já está com material genético o quê? Duplicado. Então, você vai ter duas cromátides cromátides irmãs. As cromátides irmãs, essas sim, são absolutamente idênticas. Então, se dessa cromátide irmã, aqui do cromossomo do pai, tiver o cromossomo azão, tiver o gene azão, a outra cromátide obrigatoriamente tem que ser azão. Então, entre as cromátides irmãs, elas terão exatamente o mesmo gene. Lembrando que a cromátide irmã, as cromátides irmãs, elas formam um único cromossomo, elas fazem parte do mesmo cromossomo. Elas representam material genético duplicado. E vem aqui no da mãe. Se o cromossomo da mãe aqui fosse azinho numa cromátide, a outra cromátide irmã do cromossomo da mãe tem que ser azinho. Então, entre as cromátides irmãs, lembrando aí, cromátide irmã vai formar um único cromossomo. Então, o cromossomo, ele tem duas cromátides irmãs. Então, ele está ali duplicadinho. Essas cromátides têm que ter a sequência exata, idêntica de gênero. E o cariótipo é como a gente representa o conjunto de cromossomos de uma espécie. Então, na espécie humana, que são 46, a gente pode representar, assim, 44 autossomos, que são os homólogos, mais dois cromossomos sexuais. Então, o primeiro aqui que eu estou mostrando, 44 autossomos, mais XX, representa o cariótipo de uma mulher. 44 autossomos, mais XY é a representação, é o cariótipo de um homem. Podemos também pensar, representar, e é importante saber, células diploides, que são aquelas que têm todos os cromossomos, o número total de cromossomos de uma espécie, ela também é representada, assim, 2N. Sempre que tiver esse código, 2N é o total, é a célula com o total de cromossomos da espécie. No caso, a célula 2N humana tem 46 cromossomos. Por que esse 2 e esse N? Lembre-se que eles estão separados em parzinhos. Então, se eu tenho 46, eu tenho 23 pares. O N é o número de pares, então, 23 o N. E o 2 na frente é duplicado, 2 vezes 23, 46. Então, as células com o total de cromossomos, 46. Aqui, a gente tem outra forma de representar ali o cariótipo, os parzinhos de cromossomos organizados. Você percebe que está até numerado, par 1, par 2, par 3, até o par 23. O par 23 é o par de cromossomos sexuais. Nesse exemplo aqui, seria um homem, porque tem X e Y. Até o 22, até o par 22, a gente observa que eles são homólogos. Eles são cromossomos, ó, sempre do mesmo tamanho e vão ter a sequência de características iguais até o 22. E no 23, são os sexuais, eles são heterólogos, eles não são homólogos. Até o par 22, vai fazer parte aí dos nossos 44 autossomos. Esses aqui são os sexuais, são os parzinhos. que formam aí os alossomos. Então, essa é outra maneira de representar. Células haploides, gente, são células com a metade do número total da espécie. Então, na espécie humana, qual é a metade do total? Se o total é 46, a metade é 23. E como a gente representa? Seriam 22 autossomos mais um cromossomo X ou um cromossomo Y. Ah, que célula humana que a gente terá apenas 23 cromossomos? Ou seja, metade do número da nossa espécie. Os gametas. Gameta masculino e gameta feminino. Quem são? Óvulo e espermatozoides. O óvulo sempre terá um X, porque a mulher, aqui nos sexuais, é XX. Então, quando formar o óvulo, ela sempre vai doar um X, não tem jeito. E os espermatozoides? No caso, o homem pode, ele vai doar para a metade dos espermatozoides um X. Para a outra metade, lá na formação do espermatozoide, metade dos espermatozoides vamos ter um Y. Então, é o espermatozoide quem determina o sexo da criança. E aí, como a gente representa? Não são 23? A metade. Lembra que o N se refere à metade do número total da espécie. Então, a célula N, que é o gameta da espécie humana, tem 23 cromossomos. E o loco higiênico? Bem fácil isso aqui. É simplesmente, aqui no meu exemplo, eu tenho dois pares de homólogo. O par azul e o par vermelho. Certo? Então, são dois pares de cromossomos homólogos. Por que que eles são homólogos? Porque eles são do mesmo tamanho e a gente vê aqui que os genes, para a mesma característica, estão aqui no mesmo lugar. Está vendo? O que é o loco higiênico? É simplesmente o local que o gene ocupa no cromossomo. Então, por exemplo, o A, essa linha aqui, representa o loco higiênico dele. É onde ele está no cromossomo. O B, se eu for para outro, é o loco higiênico dele aqui. E o B, aqui também. Então, o loco higiênico, nada mais é o local que está sendo ocupado pelo gene. Agora, o que são os genes alelos? Vamos para a mesma imagem. Eu tenho um par de homólogos azuis e um par de homólogos vermelhos. Vamos nos fixar no azul aqui. Os genes azão é homólogo de azinho. Por que, Fabiola? Eles estão no mesmo loco higiênico, quer dizer, a mesma posição e estão trabalhando, definindo o mesmo tipo de característica. Vamos usar de novo o exemplo da cor do olho? Então, supondo que esse cromossomo aqui seja do pai e esse outro azul seja da mãe. Eles são homólogos. O pai doou o gene azão para a cor do olho. Cor do olho, azão determina castanho. Azinho determina cor de olho azul. Então, a mãe teria doado no cromossomo dela um azinho, que determinaria a cor de olho azul. E o pai, no cromossomo dele, veio lá um azão, que seria o olho castanho. Então, se isso aqui fosse o meu par de homólogos, nessa posição aqui para a cor do olho, eu teria o olho castanho. Por quê? Porque eu tenho um gene, o azão, ele é dominante. A característica dominante, quando ela aparece em heterozigose, quer dizer, com genes diferentes, ela predomina. Certo? Então, vamos lá para nós, ó. A ideia do que eles ocupam a mesma posição, o par de homólogos e definem o mesmo tipo e correspondem ao mesmo tipo de característica. Homozigose, heterozigose, vou começar por ela que eu já falei, é quando você tem o par de cromossomos diferentes. Um é dominante e o outro é recessivo. A gente sempre representa o dominante com letra maiúscula e o recessivo com letra minúscula. Então, trazendo para a nossa característica, esse exemplo, a cor de olho azul, que é representada pelo azinho, é uma característica recessiva. A cor de olho castanho é uma característica dominante. Então, como supostamente aqui esse código genético aqui, o indivíduo é azão, azinho, ele tem olho castanho. Ele é heterozigoto para a cor de olho. Por quê? Para a cor de olho, ele tem dois genes diferentes nos seus homólogos. Ele tem o azão em um e o azinho no outro. A mesma ideia vai valer para o vermelho. E se ele fosse homozigoto, Fabíola, como é que seria? Para ser homozigoto, eu teria que ter nos pares de homólogo, azão, azão ou azão, azinho. Se fosse o vermelho, teria que ser bezão, bezão ou bezinho, bezinho. No caso do exemplo do olho azul, os genes recessivos que a gente vai ver agora, o gene dominante é aquele que a característica se manifesta mesmo em heterozigose. Ela predomina. É o caso da cor do olho lá. O azão era com o olho castanho. Então, mesmo que tenha um azinho, predomina o olho castanho. Já o gene recessivo, a característica que ele determina só vai se manifestar se você estiver em homozigose. O que é homozigose? Os dois genes iguaizinhos. Então, eu tenho dois tipos de homozigose. Homozigose dominante. Para ser homozigose dominante, teria que ser a azão ou azão. E homozigose recessiva, que seria azinho, azinho. Se fosse o B, mesma ideia. Homozigose dominante, os dois pares de homólogo teriam que ter bezão. Ser bezão, bezão. E se fosse homozigose recessiva? Bezinho, bezinho nos dois pares de homólogos. Que é o que está aqui. Azão, azão. Homozigoto dominante. Bezão, bezão. Homozigoto dominante. Azinho, azinho. E bezinho, bezinho. Seriam homozigotos recessivos. A característica recessiva, ela só aparece em homozigose. Quer dizer, eu tenho que ter duas letrinhas minúsculas. Eu tenho que ter dois genes recessivos. Certo? E genótipo e fenótipo? E genótipo vai ser o conjunto de genes do indivíduo. Então, serão todos os pares de alelos, quer dizer, de genes que esse indivíduo tem. Então, todos os genes desse indivíduo vão determinar o seu genótipo. Eu não enxergo o genótipo. A gente não vê o genótipo. O que a gente consegue ver nos indivíduos, detectar de forma mais fácil? O fenótipo. Vamos lá ver aqui um exemplo com os gêmeos, aqui a imagem dos gêmeos. Suponha que aqui a gente tenha gêmeos univitelinos. Se eles são univitelinos, eles têm o código genético idêntico. Então, eu poderia afirmar que eles têm exatamente o mesmo genótipo. Quer dizer, todos os alelos são idênticos entre os dois. Aí, esses bebês aqui vão crescer e vão interagir com o meio ambiente. Vamos pegar aqui um exemplo. Suponha que na fase adulta, esses gêmeos aqui, eles foram morar em lugares diferentes. Um foi morar na praia e o outro foi morar em lugar frio. E aí, a gente vai ver esses gêmeos nessa fase, depois de um tempo aí na fase adulta, que eles estão morando em lugares diferentes. Aí, a gente vai observar que o que foi morar na praia está com a cor da pele mais escura do que o outro que está vivendo lá no local de frio. O que aconteceu aqui? O sol, que é um fator do meio ambiente, alterou a característica de ambos. Um permaneceu com a pele mais clara e o outro ficou com a pele mais escura. Apesar dos genes para a cor de pele serem idênticos, deles terem exatamente o mesmo genótipo. Qual o fator que alterou a cor de pele nesse caso? Foi o sol, que foi a interação com o meio ambiente. Então, o fenótipo, ele vai ser o genótipo, que é a característica genética que o indivíduo traz, mais a interação com o meio ambiente. Isso vai interferir em características de forma, características fisiológicas e até comportamentais. Gente, vamos aqui para algo que cai bastante no vestibular, que é a tal da primeira lei de Mendel. Aqui no item 2 da tua postila, ele conta a historinha do Mendel, que ele era um monge que estudou lá no século XIX. Ele começou experimentos utilizando uma espécie de ervilha. E aí, ele estudou várias características dessa planta, a cor da semente, estudou o tipo de vagem, a cor da vagem. Esse tipo de planta também dava flor, e ele estudou se a flor era púrpura, se a flor era branca. Então, ele foi fazendo experimentos genéticos com essa espécie de ervilha e analisando várias características, certo? E que a gente utiliza esse conhecimento até hoje. Mas aí, o que a gente vai precisar bastante disso aí, de entender de Mendel, do que ele estudou, para o vestibular, que cai muito? O vestibular cai muito, quando cai questões sobre probleminha de genética, eles usam muito a primeira lei de Mendel, que é a lei da segregação independente. Vamos entender aqui o que Mendel fez. Vamos usar um experimento de Mendel com a cor das sementes. Então, Mendel observou que ele tinha ervilhas verdes, e essas ervilhas verdes, elas eram homozigotas recessivas, ou seja, Vzinho, Vzinho. Ervilhas amarelas, elas tinham pelo menos um gene dominante. Ele, no seu experimento, na geração parental, que foi a primeira que deu origem, ele fez o cruzamento de ervilhas homozigotas recessivas, Vzinho, Vzinho, com ervilhas homozigotas dominantes, Vzinho, Vzinho. E aí, os gametas são, cada ervilha desse cruzamento vai doar um gameta, vai doar um gene no seu gameta para a cor da ervilha. Bom, e aí como ficou? A ervilha verde sempre doa um Vzinho, afinal, ela só tem Vzinho. Então, olha o Vzinho dela aqui na próxima geração, que é a F1. Essa ervilha amarela homozigota dominante, quer dizer, dois Vzões, ela só doa Vzão. Então, o resultado desse cruzamento aqui vai ser 100% de ervilhas Vzão, Vzinho. Aí, ele obteve essa geração F1 todas amarelas, que amarelo é o dominante, a característica dominante. Então, tendo apenas um Vzão, um gene dominante, já é amarelo. Tem o fenótipo amarelo, que é a cor. Aí, o que ele fez depois? Ele cruzou, ele fez uma autofecundação. Ele pegou indivíduos da geração F1, que eram todos Vzão, Vzinho, e fez o cruzamento entre eles, ou seja, ele cruzou indivíduos aqui, heterozigotos. Então, pegou ali ervilhas Vzão, Vzinho, e fez a fecundação com ervilhas Vzão, Vzinho. O que ele obteve, que chamou a atenção dele a princípio? Apesar dele ter feito a fecundação de duas ervilhas amarelas, Olha aqui, surgiu uma verde, e sempre obedecia também uma proporção. A cada quatro ervilhas, três amarelas e uma verde. Só que agora, as ervilhas têm genótipos diferentes. Essa amarela aqui, Vzão, Vzão, por quê? O Vzão dessa, com o Vzão dessa. Bebeu aqui, ervilha Vzão, Vzão. Essa aqui, Vzão dessa, com o Vzinho dessa outra, Vzão, Vzinho. E essa aqui, é o Vzinho dessa, com o Vzão dessa, Vzão, Vzinho. A gente sempre bota o dominante na frente, independente ali da ordem que esteja aqui em cima. E eu ainda tenho a possibilidade do Vzinho dessa, com o Vzinho da outra ervilha amarela, fazendo uma ervilha Vzinho, Vzinho, que é uma zigota recessiva, que vai me dar uma ervilha verde. Vamos fazer isso de uma outra forma? Ou seja, na geração F2, a gente obteve três ervilhas, em um total de quatro, a proporção obtida de três ervilhas amarelas para uma verde, em relação ao fenótipo, que é a cor. E, em relação ao genótipo, a gente vai ter uma ervilha Vzão, Vzinho, para duas Vzão, Vzinho, para duas Vzão, Vzinho, e uma Vzinho, Vzinho. Vamos fazer esse quadrinho aqui, que isso você vai usar no vestibular, que é o quadro de Punet, que é aquele quadro com quatro possibilidades. Vou fazer a autofecundação feita por Mendel aqui, de duas ervilhas heterozigotas, que são amarelas, né? Porque é a característica dominante, perdi a característica recessiva. Peguei aqui uma, botei aqui em cima no meu quadrinho com genes separadinhos, que é o que vai acontecer na formação do gameta, de segregação independente aí dos genes. Vzão, Vzinho, e aqui o Vzão, Vzinho, da outra ervilha. Agora, ficaram quatro espaços aqui, que eu vou montar as minhas possibilidades. Então, no primeiro quadro, eu vou juntar o gene dessa ervilha, que é Vzão, com o gene dessa outra, que é Vzão. Então, vai ficar Vzão, Vzão. No segundo quadro, quadro ao lado, eu vou juntar o Vzinho dessa ervilha aqui, do gene dessa ervilha, com Vzão dessa. Vai ficar Vzão, Vzinho. Embaixo, eu terei o Vzão dessa ervilha, com Vzinho dessa, ficando Vzão, Vzinho. E aqui, o último quadrante, Vzinho dessa ervilha, com Vzinho da outra, ficando Vzinho, Vzinho. Você observa que eu usei o padrão de cores. Característica, o Vzão determina que a ervilha será amarela. Então, genótipo Vzão, Vzão, ervilha amarela, Vzão, Vzinho, ervilha amarela, só que Vzinho, Vzinho, homozigose recessiva, me dará ervilha verde. Como que a gente tem que ficar ligado, que eles perguntam lá no vestibular? Você tem que ficar muito ligado na pergunta final. Se ele vai te perguntar proporção fenotípica, os alunos erram muito isso, gente. Ou proporção genotípica. O que é o fenótipo? O fenótipo é a característica. Então, no caso do nosso exemplo, quais são os fenótipos possíveis? Ou a ervilha é amarela ou ela é verde. Então, eu só tenho duas características, que é o que eu vejo possíveis, amarela e verde. E aí, eu vou ter que dizer quantas, qual a proporção de ervilhas que será amarela e qual a proporção em verde. Então, como que eu daria a minha resposta? Eu vou te mostrar todas as possibilidades, principalmente para quem vai fazer questão discursiva, que é o caso da UERJ, quem for fazer específica. Quem for fazer múltipla escolha, você também vai ter que saber fazer, porque lá na múltipla escolha você fica atrelado à maneira como a questão colocou para você. Então, eu tenho três maneiras possíveis de responder isso aqui. A amarela seria uma resposta. Tenho três quartos de amarela. De onde que saiu esse três quartos? O quadro tem quatro possibilidades, que é o número total de possibilidades. Eu coloco no denominador. Eu não quero saber a proporção de amarelas? Então, eu vejo nas quatro possibilidades quantas serão amarelas. Então, no meu quadro, eu tenho três amarelas. Então, é o que eu estou estudando, é o que eu desejo aqui no numerador, averiguar. Três são amarelas. Então, por isso, eu tenho três quartos de amarelas. E a verde? Vamos fazer aqui, ó. Eu tenho, seria quatro, que é o total de possibilidades no denominador. E o que que iria para o numerador dessas quatro possibilidades, quantas ervilhas verdes eu tenho? Uma apenas. Então, seria um quarto. Vamos ver, ó. Verde, quatro possibilidades, sendo uma verde. Então, eu teria que responder, sim. Eu preciso saber quantas são, qual é a proporção de amarelas. É fenotípica. Então, é característica. Eu tenho que dizer quantas são amarelas e quantas são verdes. Qual a outra maneira de eu representar? Posso representar em percentual. Então, três quartos. Lembrando que no quadro de Punot, né? Cada quadrante aqui representa 25%. Então, 25, 25, 25, 25. Então, quantas são amarelas? Não são três? 25 mais 25, 50. Mais 25, 75. Gente, se eu também dividir três por quatro, vai me dar ali 0,75. E aí, eu multiplico por 100, vai me dar 75%. E de verde? Se eu dividir um por quatro, vai me dar 0,25. Multiplico por 100, me deu 25%. E se eu olhar aqui no quadro, ó. Cada quadrante, 25%. 25% mais 25, 50, 75% de amarelas. Verde só tem um quadrante. Então, 25%. Ainda existe uma outra forma de eu expressar essa proporção fenotípica? Sim. Nessa forma aqui com dois pontinhos, né? Significando o quê, ó. Em quatro ervilhas, porque três mais um aqui, quatro. Em quatro ervilhas, três serão amarelas e uma será verde. Então, eu falo assim, ó. Três para um, tá? Pode representar assim também. E se ele me perguntasse proporção genotípica? Opa, a resposta já vai mudar. Porque genótipo, eu não quero saber se é amarelo e verde. Eu quero saber quantas são Vzão, Vzão, quantas são Vzão, Vzinho e quantas são Vzinho, Vzinho. Genótipo, você tem que responder com as letrinhas, com parzinho de gêneros. Então, quando eu vou aqui para o meu quadro de punê, eu vejo aqui que eu tenho um genótipo, uma possibilidade Vzão, Vzão, que é diferente de Vzão, Vzinho. Então, apesar de serem ervilhas amarelas, quer dizer, o fenótipo ser o mesmo, o genótipo é diferente. Vzão, Vzão é diferente de Vzão, Vzinho. Então, eu vou ter que ver cada possibilidade de genótipo. São as letras. E aí, como que eu vou responder? Quantas são Vzão, Vzão? Em quatro possibilidades, uma. Então, quatro é o total de possibilidades, vai para o denominador. Uma possibilidade irá para o numerador. Então, quantas são Vzão, Vzão? Um quarto, a proporção. Eu tenho também Vzão, Vzinho. Em quatro possibilidades, eu tenho duas Vzão, Vzinho. Então, vamos montar, seria o denominador quatro, possibilidades totais. E no numerador, quantas são Vzinho, Vzinho? Então, Vzão. Quantas são Vzão, Vzinho? Então, Vzão, Vzinho, eu tenho duas possibilidades em quatro. Matematicamente, eu posso simplificar, dividindo por dois, e expressar a resposta como um meio. Gente, um meio é metade. O que bate aqui, visualmente, no raciocínio do quadro. Em quatro possibilidades, duas. Ou seja, a metade é de Vzão, Vzinho. Genótipo Vzão, Vzinho. E a verde permaneceu aqui um quarto. Uma possibilidade em quatro totais. Vou botar agora em percentual. Então, um quarto, 25%. A gente já explicou por quê. Um meio, que é metade, vai ser o quê? 50%. E um quarto, ali, 25%. Posso ainda expressar ali com os dois pontinhos? Posso, e vai ficar diferente daqui de cima. Porque é genotípica. Como eu tenho três genótipos possíveis que deram ali no meu quadradinho. Então, eu terei que botar um numerozinho para cada um. Será sempre o numerador. Uma, Vzão, Vzão. Duas, Vzão, Vzinho. E uma, Vzinho, Vzinho. Então, proporção, um para dois, para um. Gente, cruzamento, teste. Para que serve isso aqui? Vamos supor que eu tenho uma ervilha amarela. Testada. Se ela é amarela, porque eu estou usando o exemplo anterior, eu sei que ela tem pelo menos um Vzão. Por isso que ela é amarela. Para ser amarela, obrigatoriamente, ela tem um Vzão. Sendo que a ervilha que tem a característica dominante, que é amarela, ela tem dois genótipos possíveis. E eu não sei, eu estou olhando lá para ela, eu não sei qual é o genótipo dela. É isso que eu quero testar. Eu sei que ela pode ter o genótipo Vzão, Vzão. Então, nesse tracinho em branco, pode estar outro Vzão, que ela seria amarela. Ou também poderia, nesse tracinho aqui, ser um Vzinho. E ela também seria amarela. Ou seja, eu quero descobrir se ela é Vzão, Vzão, homozigota dominante, ou se ela é Vzão, Vzinho, heterozigota. Como que eu faço isso? Ele vai cruzar com uma ervilha homozigota recessiva, que eu sei que ela só tem Vzinho, Vzinho. Então, a gente vai fazer o cruzamento aqui com um recessivo, com um homozigoto recessivo. E aí, vamos ter que analisar o resultado da próxima geração, que é o resultado desse cruzamento. Nós teremos duas possibilidades. Possibilidade 1 vai ser observar, vamos supor que a gente observe que todos, todos que os indivíduos originados desse cruzamento, 100% sejam amarelos. Não teve nenhuma verde. Qual a conclusão que eu posso chegar, gente? Que essa ervilha testada, que é a que eu estou procurando a me saber, ela é Vzão, Vzão. Por que, Fabiola? Não teve nenhuma verde. Se ela for Vzão, Vzão, não há nenhuma possibilidade de termos ervilhas verdes na próxima geração. Por que? Se ela for Vzão, Vzão, ela sempre doará um Vzão. E essa aqui não é Vzinho, Vzinho. Então, ela sempre vai doar Vzinho. Por isso que eu botei aqui entre parênteses. Parênteses. A próxima geração, todas serão Vzão, Vzinho. Por isso, elas são todas 100% amarelas. Ou seja, a ervilha testada tem genótipo Vzão, Vzão, se eu observar que todas são amarelas. e ainda posso concluir que todas dessa geração são Vzão, Vzinho. Bom, a possibilidade 2 vai ser se eu observar que temos ervilhas amarelas, mas também tivemos algumas ervilhas verdes. Gente, para ter ervilha verde, essa ervilha testada precisa doar um Vzinho para que eu consiga a combinação de ter ervilhas verdes. Toda ervilha verde é Vzinho, Vzinho. Se ervilha verde é Vzinho, Vzinho, um Vzinho, ela teve que receber da ervilha amarela testada. Então, obrigatoriamente, a ervilha amarela testada seria um heterosegoto. Para me dar indivíduos com características recessivas, obrigatoriamente, o indivíduo dominante testado é heterosegoto. Então, a conclusão, a minha ervilha amarela testada ela é heterosegoto. Por isso que eu pude ter na geração seguinte ervilhas verdes. Certo? Gente, eu usei a ideia da ervilha, mas isso vale para qualquer situação onde eu quero testar características que são dominantes. Eu pego o indivíduo que eu quero testar com a característica dominante para saber se ele é homozigoto dominante ou se ele é heterozigoto. Eu testo com indivíduo de característica recessiva e vou analisar o resultado das gerações. Se todos, 100%, tiverem a característica dominante, o testado tem genótipo homozigoto dominante. Se eu tiver na geração alguns indivíduos com a característica recessiva, o indivíduo dominante testado terá que ser heterozigoto. Certo? E agora a história dos genes letais para a gente finalizar essa etapa. A gente vai fazer um exercíciozinho sobre isso aqui para ficar mais claro para você. O que é o gene letal? Ele é uma combinação que leva o indivíduo à morte. Ele é incompatível com a vida. Então, eu vou usar para a gente entender o nanismo acondroplásico. Gente, isso aqui é exceção. Nas provas de vestibular, a maioria dos casos ele é de... daquilo que a gente viu da ervilha. Você não vai ter combinação letal. Você vai trabalhar com todas as possibilidades. Quando for um caso de combinação letal, a questão vai te dar cola. Eu vou te mostrar. É o caso do nanismo acondroplásico. Ele é um caso de gene letal. Ele tem uma combinação genética que é o homozigoto dominante que o feto, o embrião, o feto, ele ainda, na verdade, o feto, ele morre antes de nascer ou exatamente ao nascer. Então, não existe condições de um homozigoto dominante prosseguir a vida. Ele é... O homozigoto dominante para o nanismo acondroplásico vai torná-lo incompatível com a vida. Ou seja, como ele é uma característica dominante, somente indivíduos azão, azinho desenvolvem o nanismo e vão chegar à fase adulta. Os outros são o quê? Vão morrer, não é incompatível com a vida. Então, é um caso de gene letal onde indivíduos azão, azinho, azão, azão, essa combinação que é o homozigoto dominante, o indivíduo vai morrer antes de nascer. Então, é uma situação de gene letal. Certo? Vamos dar uma olhadinha num exemplo disso aqui. Então, pessoal, vamos resolver uma questão sobre o tal do nanismo que é o caso do gene letal. Então, você vai ter aí uma questão que está ali no cantinho que é, sabendo que o nanismo apondroplásico é uma característica dominante, então, ou seja, o indivíduo para ter nanismo apondroplásico, ele tem que ter pelo menos um azão, tá? Pelo menos um azão para ele ter o nanismo. Lembre, veja que está sublinhado aí porque são informações importantes da questão. e que indivíduos homos e glotos dominantes morrem antes de nascer, aí é que está a dica da questão que é um caso de gene letal. Gente, se não tiver essa dica, para a maioria das questões que você vai fazer de primeira lei de Memel, você vai considerar todas as possibilidades. Isso aqui é uma exceção que você só vai usar caso o problema te dê essa dica de que é um gene letal, de que existe a combinação genética que leva a letalidade. No caso deste exemplo, ele dá aqui, homos e glotos dominantes morrem. Então, o que significa? Para ter nanismo apondroplásico, pode ser, tem que ter pelo menos um azão, mas pode ser azão-azão ou azão-azim. Só que ele está me dizendo que os homos e glotos dominantes eles morrem. Então, eu vou ter que excluir isso aqui. E aí, o resto do programa me diz o seguinte, determine a probabilidade de um casal, ambos com nanismo, terem uma criança normal. Gente, aqui é o homem, aqui é a mulher. Se eles chegar a uma fase adulta, é porque eles não são azão-azão. Se eles fossem azão-azão, tinham morrido antes de nascer. Então, se eles chegar a uma fase adulta, eu posso concluir que já que o pai e a mãe têm o nanismo, que o genótipo deles é azão-azim. Certo? Então, por isso que eu cheguei a essa conclusão. Como que eu vou fazer o cruzamento aqui, usando o quadro de comer? Vamos pegar o genótipo aqui, de um dedo, importa a ordem, azão-azinho, azão-azinho, e vamos fazer os cruzamentos, tá? Então, azão-desse com azão-desse. Ficou azão-azão. Azinho-desse, eu sempre coloco o azão, o dominante, na frente. É bom para você não se confundir, azão-desse e azinho-desse aqui. E aqui, azinho-desse com azinho-desse. Então, ficou azinho-azinho. Qual é a dica do problema? Que a gente vai ter que se ligar para saber o seguinte, qual a probabilidade de ter uma criança normal? Se o nanismo é dominante, só será normal quem? Esse aqui, ó. esse aqui é que será o normal. Aí você vai falar assim, vai falar, beleza, o quarto. Aí é que está o tcham dessa questão. Toda questão de gênero e tal, você tem que se ligar nisso. Falou que tem uma combinação genética que leva à morte, eu vou olhar meu quadrinho e vou ver. Na questão, ele me disse que o homo-zigoto dominante é letal. Então, sabe o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar esse aqui, o homo-zigoto dominante, esse indivíduo é incompatível com a vida. Ele sai da minha probabilidade. E aí, é o tcham desse negócio do gênero e tal, vai mudar aquela ideia do numerador. Não vai ser mais quatro, vai ser o quê? Três. Então, eu só tenho genóticas, só tenho características possíveis em três possibilidades, porque essa característica aqui é o caso de gênero letal. Então, como ficaria? Eu vou representar a infração. Agora, excluir a condição de gênero letal, que é incompatível com a vida, meu quadrinho a partir desse momento só tem três possibilidades totais. E a pergunta dele, ele quer saber qual é a probabilidade da criança ser o quê? Normal. Normal, uma possibilidade, que é Azinho, Azinho. Então, a minha resposta seria um para três. Se eu for dividir, vai dar aí todo até em percentual aproximada, a gente vai dar um dízimo 33%. Certo? Gente, só que lembrando que isso, você só vai usar quando o problema te der a dica de que existe uma combinação letal. Fabiolinha, a maioria dos problemas do vestibular, a maioria dos problemas do vestibular, você vai fazer o quadro de punê usando o quatro no denominador, porque a maioria das questões do vestibular, que inclui cor de olho, o albinismo, eles levam, não tem gênero letal, então eu considero todas as possibilidades do quadro. Eu fiz essa com você para te mostrar uma exceção que é o gênero letal, da onde que vem aquele 3 no denominador, eu estou excluindo o que é letal. É somente em caso de gênero letal que você vai fazer isso. E vai pelo qual eu vou ver, dica vai vir na questão, vai estar lá escrito alguma pista que é gênero letal, como está aqui nessa questão. indivíduos, homos e gotos dominantes morrem antes de nascer. Então, é uma situação de gênero letal. Beleza? Então, amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de genética e vamos seguir agora o nosso bloco de genética especial na atenção para a primeira lei de Mendel, porque em termos desses cálculos, é o que mais cai no vestibular. a maioria das questões você vai usar esse quadrinho simples aqui de quatro possibilidades, tá? Vai resolver a sua vida, certo? Um abraço aí a todos e continuemos aí o nosso estudo, não desanimem e vamos continuar aí o nosso estudo rumo aí ao sucesso nas provas dos vestibulares, tá? Abração aí para vocês.